Começa amanhã a FIDAE, grande evento aeroespacial da América Latina. Olá, esse é mais um vídeo do Canecio.na África, se inscreva no canal, ative o sino da notificação e lembre que o canal depende do seu like. Começa amanhã, 9 de abril, e vai até domingo 14, a 23ª edição da Feira Internacional de Air e del Espaço, a FIDAE 2024. A exposição aeroespacial da defesa e segurança com maior trajetória e reconhecimento da América Latina. Que será realizada na zona norte do aeroporto internacional Arturo Merino Benitez, em Santiago, no Chile. Com 44 anos de existência, a FIDAE de 2024 tem presença confirmada de 30 países e mais de 300 empresas. Além disso, haverá delegações oficiais de 21 países e cerca de 700 jornalistas e observadores credenciados. E diversas aeronaves e helicópteros em exposição, o que atesta sua relevância e reconhecimento como plataforma comercial eficaz global. O governo terá a presença dos mais altos representantes do Ministério da Defesa, Forças Armadas, Embaixadas, Governos, Ordem e Segurança da Argélia, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, República Dominicana, Equador, Egito, França, Alemanha, Honduras, Itália, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Coreia do Sul, Suécia, Ucrânia, Estados Unidos e Uruguai. Entre outros países que não foram mencionados. As principais empresas dos Estados Unidos da América, Espanha, França e Brasil, entre outros, exploram os seus mais recentes desenvolvimentos e inovações, nas áreas aeroespacial de defesa e segurança. Isso proporcionará a exposição, oportunidade e soluções reais de negociações para os clientes. Neste sentido, expositores nacionais e estrangeiros apresentam seu portfólio de produtos e serviços aos clientes e às diversas delegações presentes. Com isso, a FIDAI se tornará, mais uma vez, um verdadeiro polo comercial que reunirá oferta e demanda em uma infraestrutura e ambientes especialmente pensados para um evento dessa magnitude, contando ao momento com mais de 11.800 metros quadrados de extensão. Este prestigiado evento internacional fortalece os laços de colaboração, oferece oportunidade para explorar novas alianças e se torna uma verdadeira ponte entre a Força Aérea Chilena e o público. Além disso, a sua materialização contribui para posicionar e melhorar a imagem do país a partir do desenvolvimento nacional. A FIDAI é um evento multissetorial, abrangendo as áreas de aviação civil e comercial, defesa, equipamentos e serviços aeroportuários, segurança interna, manutenção de aeronaves e tecnologia espacial. Este último é um ator relevante e fundamental nesta 23ª edição devido ao desenvolvimento do Sistema Espacial Nacional do Chile. O segmento de veículos aéreos não tripulados e a cibersegurança também estarão presentes. O evento internacional contará com uma feira comercial e uma feira aérea geral. De terça-feira 9 a sexta-feira 12 haverá uma abordagem mais profissional, onde só será permitida a entrada de maiores de 18 anos. No fim de semana será aberto ao público em geral, tornando-se um evento familiar. Aeronaves de todos os tipos e shows acrobáticos de classe mundial estarão em exibição. Haverá também atrações terrestres, exposições de aeronaves em pátio, feira de tecnologia, quadro de drones, entre outras atrações. A Embraer apresentará o seu maior avião comercial, o E-195 E-2, e com uma pintura bastante exótica. O Profit Hunter de matrícula PRZ-IQ é a maior recente versão de pinturas de animais de caça que a Embraer tem utilizado nas aeronaves E-2. A roupagem Tex-Eig é uma água robótica com pintura, principalmente preta e azul clara, apresenta um belo ar tecnológico. Além disso, o emprego de meios aéreos na proteção da Amazônia e a soberania de fronteiras será o tema de um fórum organizado pela Embraer na feira. E outros equipamentos como o A-29 Super Tucano e o KC-390 da Força Aérea Brasileira estarão em exposição. A Boeing vai expor um 737 MAX da companhia aérea dominicana Arajeti e destacar os produtos de defesa P-8, T-7, CH-47 e Scanhegel. Já a companhia aérea norte-americana Delta Hardline e o grupo Latam levarão seus grandes jatos para a exibição. Por parte da Airbus, a fabricante prevê a exposição do A350-1000, do A330-200MRTT, do C-295-MPA da Marinha do Chile, do H-125 da Marinha do Chile e outros caribenhos, do H-135 da PDI, Polícia de Investimento de Chile e do H-145. A Saab apresentará suas soluções em defesa antiaérea, vigilância, combate terrestre, treinamentos e simulação, entre outras. Diversas empresas dos mais variados segmentos também estarão presentes com seus produtos e serviços. A Esquadrilha da Fumaça do Brasil e a Esquadrilha de Alta Acrobacia Alcone do Chile farão suas tradicionais demonstrações que encantam todo o público. O avançado caça F-22 dos Estados Unidos e outros caças do Chile espalharão seus estrondos no local e várias outras atrações civis e militares abrilhantarão o céu da FIDAE 2024. Vamos fazer o máximo de esforço possível para tentar cobrir com algumas informações que a gente encontra por ali sobre esse evento. Então, se inscreva no canal para você não perder nenhuma informação e ative o sino das notificações e deixe o seu like. Nos vemos na próxima.